Só que eu tomei fumo na prova escrita, de 10 questões você tem 5, tinha que citar 7. Bom dia meus irmãos brasileiros, bom dia meus irmãos panamênhos, como já falei com vocês, eu estou fazendo aqui o procedimento para poder tirar o meu permisso de direção, de manejo, como já falei com vocês, estou acendo o trâmetro para ter o meu permisso, para manejo de moto. Então agora eu cheguei naquela fase final, eu estou aqui hoje no C, C-100, já estou aqui com a minha outorga, já estou aí com o diploma para ser a solicitação, isso aqui agora, para falar os brasileiros, isso aqui no Panamá, para você fazer o permisso, para você ter o permisso, a permissão de dirigir a carteira de motorista, você tem que fazer a autoescola, aqui eu fiz a autoescola no Imacevi, né, como está aqui, recomendo muito, o Imacevi é uma excelente autoescola, eu recomendo muito, no Imacevi, não, Imacevi, é uma muito boa escola, de manejo, e coisa de, foram dez dias, eu fiz a prova prática, eu fiz a prova teórica, eu fiz as aulas, três dias de aula direto, depois eu fiz a prova prática no outro dia, prova teórica no outro dia, passei, e depois de um tempo fiz a prova prática, acho que no total, para chegar o diploma, em loto total, para sacar o diploma, se quedou cerca de dez dias, eu que demorei a pegar, né, ficou pronto o dia, ficou pronto dia 16 de novembro, mas os lins só usamos passando lá, agora são meus amigos, não me para não, o lins é a hora, não me para mais, então, eu que demorei um pouquinho, peguei agora em dezembro, peguei ontem, saquei lá do diploma Ad, e agora eu estou aqui esperando, sou o número 30, eu sou o número 30, para ser lá lotrante, e acredito que vou sair hoje mesmo com o meu permisso, né, daqui a pouco eu vou voltar com vocês aqui, para poder ver se o permisso sai hoje, né, a permissão para dirigir, se a permissão, o permisso para manejar, se queda ali estou aí, fica pronto hoje, beleza galera? Daqui a pouco então eu volto com o resultado para vocês aqui, se eu já estiver saído com o permisso de manejar. É, cheguei em casa agora, né, saí de lá, da, da, do órgão, que faz aqui, como se fosse o Detran no Brasil, né, Cetrans 100, só que, eu, eu tomei fumo na prova escrita, era para, de dez questões, 65, tinha que citar 7. Agora, o que eu achei interessante, eu não sabia que tinha que fazer prova escrita de novo, porque aqui, na autoescola, você já faz a prova escrita e faz a prova de direção. Então, na minha cabeça, como eu já fiz a prova escrita na autoescola, eu, automaticamente, já tinha passado. E quando eles dão o diploma, você é só chegar lá no órgão de trânsito e pegar seu permisso. Então, eu, 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 eu liguei a hora e me quedei em la prova, la prova escrita, é, la prova teórica, porque, eu não sabia que tinha que ser duas provas. Eu, 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 isso era proeba em la escuela de manierro que em ma sévia i também tínea que tenha que ser ela proeba em la C10, né, C310 e, eu, eu não sabia disso. Então, eu fiz lá o exame médico né, que o exame de vista, óbvio, exame de vista é da claridade. o exame de vista tinha que fazer mesmo e o exame auditivo daqui a pouco fica aqui, queda até aqui que você vai ser a prova teórica outra vez? de novo? de novo? caraca, lembro de que? do que me recordo? de nada qual a luz que tem que qual a luz que tem que ser usada na frente da bicicleta opção 1 luz blanca em la frente opção 2 luz amaria opção 3 fita refletora em los pedales opção 4 todas las outras eu pensei o que? pô não tem como poner luz amaria e luz blanca ao mesmo tempo tem que ser uma luz só luz blanca e já e eu errei? teria que ter todas eu creio que seja isso não sei pero aqui teve algumas perguntas que eu errei porque sim eu não me recordei eu me evidei completamente mas agora eu vou estudar mais um pouquinho porque agora eu sei que tem que fazer a prova escrita agora eu sei que eu tenho que fazer a prova teórica então se parar no dia 14 de dezembro agora eu vou ir a ser novamente e depois também tem que ser a prova de direção outra vez eu ir lá em Maceve onde está a luz? eu ir lá em Maceve e a hora tem que ser tem que fazer de novo também lá no 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 C Transcent tem que me recordar desse nome bem depois eu vou mostrar a vocês se eu passei né se eu passei ou não na tal prova lá porque me pegou desprevenido eu não sabia depois eu regresso com com a outra informação e